A ciência tem nos mostrado indícios cada vez mais fortes do aquecimento global. A favor do planeta, cidadãos brasileiros partiram para a ação no encontro de visões globais do clima. O objetivo da consulta realizada simultaneamente em diversos lugares do mundo foi coletar percepções e recomendações de não especialistas para o acordo climático global que deverá ser definido no final do ano com o Pinhag durante a Convenção do Clima na ONU, a COP15. O projeto Visões Globais do Clima foi criado pelo Comitê de Inamarquim de Tecnologia e no Brasil foi organizado pelos Centros de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas em parceria com o Observatório do Clima. Esse mesmo processo que a gente está fazendo aqui. Tem Japão, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, vários lugares. Foram ouvidos 100 moradores da cidade de São Paulo, procedentes de todas as regiões do país e com diferentes perfis socioeconômicos, étnicos e culturais para compor uma amostra o mais próximo possível da diversidade da população brasileira a partir dos critérios do IBGE. Além dos facilitadores presentes em cada mesa, os vídeos apresentados também enriqueceram as discussões. Depois da apresentação dos vídeos, uma discussão geral era seguida de perguntas específicas, com alternativas a serem assinaladas pelos cidadãos em consulta. Essa votação permitiu gerar um levantamento de como as pessoas percebem o problema. Esse vídeo ajudou muito para que eu vinhasse a entender o que realmente está acontecendo com o aquecimento global. O evento me ajudou bastante, muito mesmo. As recomendações do grupo brasileiro priorizaram a criação de um fundo global, monitorado por uma agência regulatória para financiar o desenvolvimento de novas tecnologias e enfrentar as mudanças climáticas. No geral, a opinião dos entrevistados é que todos os países devem criar políticas públicas para mensurar as emissões e engajar todos os setores da sociedade no combate às mudanças climáticas. Acho bem interessante pela situação que nós estamos hoje e pela situação que nós vamos estar no amanhã. Então é bom para a gente ter uma noção da situação que a gente está vivendo. Bastante crítica. Hoje eu tive um esclarecimento maior do que é o aquecimento global e os riscos e os danos que ele vem causando à população, ao planeta de uma forma geral. Se vocês quiserem estar em curiosidade, quiserem saber o que cada país ocorreu, como foi, são os mesmos serviços, o mesmo processo. Vocês podem entrar aqui. www.fgp.br CES www.fgp.br 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma